Tudo bem? Mais uma abertura de caixa. Avon, campanha 16, que é essa campanha aqui. Aí eu não atingi o turbo, aí o turbo agora é só na campanha 18. E eu tinha um pedidinho até legal na campanha 17, né? Mas fazer o que? Aí veio o papel brilha, veio a amostra, parava aí, que vai estar na... que eu vou pegar na próxima campanha. Veio bastante esmalte. Aí eu peguei esse daqui, que... o pink flamengo, que tava no Avon comigo. E peguei esse daqui, que é o Tropical Vibes, mas se eu soubesse que era tão bonito, tinha pegado dois. Aí peguei esse kitzinho aqui, que tava no precinho camarada, que é o Power Stay vermelhaço, e o 60 segundos vermelho perfeito. Ela tinha esse kitzinho com as novas cores, que vem o roxo ardente, magma, veio pérola vulcânica, e o... Vermelho flamejante. Aí eu peguei o nominalista, o roxo mangueia, frambuesa, Rose Nude, Preto Galáxia, Pedi Glitter Disco, O confete, que é glitter também. Pedi Mistérios do Destino, que vão estar focando. Agora foco. Amor e Mil. Um café gourmet. Rosa Chocri. Tá doido dos esmalte, gente. Aí as meninas tava pedindo aí, como não vinha na coleção, só faltava esse, pediu o laranja ou fogo. Pedi terra vista. Hortelã. Pedi esse aqui, o porão encantado. Aí no kit tinha esse daqui, o boca de cima no globo de luz. E o quase para sempre. Quase para sempre. Acabou. Vou pedir esse kit aqui, que o grande roubou pra venda. E o pequeno vai ficar pra mim. Esse aqui é pedido de cliente. Esse aqui é pra pronta entrega, que eu quase não tinha nenhum, tinha nenhum. Esse aqui também peguei pra pronta entrega, que tava um precinho bom. Peguei esse kit lá, que tava lá. Aí eu peguei pra pronta entrega também. Esse aqui eu peguei para o meu filho, que está em fase de afabetização. Aí ele gostou muito de ler isso aqui. Aí eu peguei esse aqui também. Esse aqui é de cliente. E os folhetes da Avon. Moda e Casa. E a Avon Comigo, da campanha 18. Quem gostou, curte, compartilha. Ativa o sininho de notificações. Se inscreva no canal. Continue deixando seus comentários. Um grande beijo. Fique com Deus. Boas vendas e até a próxima. Tchau, gente. Beijo.